Olha só, esse aí é o seu Claudio Omar Costa Salles, ele está sendo encaminhado para cá para o plantão central da DECOP porque ele foi reconhecido por uma vítima, a vítima está ali, eu vou mostrar a vítima houve um roubo de uma moto na véspera de São João, no caso dia 23 do mês passado, lá na área da região da zona rural e ela reconheceu o seu Claudio Omar como um dos autores do roubo Junto com o Claudio Omar está sendo apresentado também o senhor José Ribamar Costa Salles, que é esse outro cidadão aí ele estava com essa faca aqui metida dentro da roupa, lá na região do terminal, uma faca enorme e que o pessoal de imediato detectou ele com essa arma aí, fez a detenção dele juntamente com a apreensão da arma para encaminhar para cá, para a delegacia. Qual foi a situação que passaram para vocês aí? A situação é que a vítima entrou em contato com a guarnição via celular, disse que havia sido roubado há vários dias feito o registro de ocorrência e estariam no terminal de integração da BR e fomos lá fazer a revista neles e encontramos a faca, né? E reconhecida pela vítima o Claudio Omar, que estaria inclusive com duas camisas e o mesmo diz que jamais faria isso, porque ele não foi reconhecido mas a vítima é que vai dizer se foi ou não foi reconhecido A vítima está na batalha aí, tentando encontrar sua moto até hoje, não teve nenhuma notícia da moto? Negativo, já estava vários dias que eu nem durmo direito, porque a pessoa já pensou a gente ter uma arma apontada para a gente uma pessoa de bem, né? E infelizmente, eles chegaram, me apontaram assim, do nada, com a arma, a gente fica até sem ter ação, o que fazer E ele estava no dia? Estava, estava, sem dúvida, reconhecido isso, foi sete e meia da manhã Claro, estava claro, não estava de noite não, estava claro, sete e meia da manhã